Muito bonito, não é? Isso é hora de chegar em casa? A gente esqueceu da hora, avô. E quando a gente viu já tava anoitecendo. Foi legal pra caramba, avô. Foi legal pra caramba. E eu vou aqui arrancando os últimos fios de cabelo, preocupado com vocês, hein? Ah, avô, a gente foi procurar um tesouro. Ah, sim, princesa. Tava procurando um tesouro. A gente vai ficar rico que nem ele, babá. Mas por enquanto vocês estão sujinhos e fedidinhos que nem os três porquinhos. E olha, pela última vez que eu falo, nunca mais me apronte uma dessas, ah? O pai já chegou, avô? Não, não chegou. E vai chegar tarde. Eu sabia, ele ia jantar com aquela magricela de novo. Que magricela, que magricela? Ele ficou lá no Aras cuidando de um cavalo que tá doente, coitado. Mas será que eu tô falando com as paredes, ah? Já não falei? Pra dentro? Pra dentro, banho, roupa limpa, cama e janta. Vamos, 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 vamos. Ah, meu pai do céu. A febre continua a subir. O senhor acabou de dar remédio agora mesmo, hein? O amigão, amigão, o que quer com você, hein, rapaz? Tá aqui, doutor. Tá aqui o resultado dos ex-homes do bicho. E aí, doutor? O que é que deu? Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Negativo, 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 negativo. Exame de sangue todo negativo. Afastada a hipótese de anemia infecciosa. Mas aqui no exame de secreção tá a coisa. O Lancelotti tá com influenza e quina. É o quê, doutor? É gripe, Paquito. Perigosa, mas gripe. Pelo menos não precisa ser sacrificado. E aí, seu safado, sem vergonha, lazarento. É mais forte que um touro mesmo, hein? Rapaz, rapaz! Então, acho que já posso ir, né, doutor? Vai, vai, negativo. Vai, vai, vai dormir, vai descansar. Vai, você também, Paquito. Vai. Obrigado. Agora nós dois, né? Vou passar a noite todinha aqui com você, viu? Vou cuidar de você. Vou te dar um pouco de carinho. E você vai ficar bom. Vou te dar soro, porque você perdeu muito líquido. Você febrão pra nada aí. Tá bom? Tá? Amanhã tomou um bom banho e pronto. Vai esfriar em dois tempos. Viu? Não sabia que você falava com animais. Esse aqui é quase gente. Não é um animal e tanto? É lindo. Ele não tem nada de grave, Bruna. É uma espécie de gripe. Que bom! Já que o seu bichinho tá bem, você não precisa ficar aqui. A gente pode sair juntos pra jantar. Vamos combinar os últimos detalhes da nossa viagem? O meu amor, não é tão grave quanto eu pensava, mas também não dá pra arredar o pé daqui enquanto não vê o Lancelotti recuperado de tudo. Correndo, se alimentando bem. Ah, Álvaro, você tá querendo dizer o quê? Olha, eu já acertei tudo com o despachante. Consegui seu passaporte expressos, amanhã mesmo vai estar aqui. Já reservei o hotel, a passagem, tudo. Fiz tudo. Você não vai ter a consideração de sair pro jantar comigo? Pelo menos pra comemorar que acabou tudo bem. Ainda não acabou tudo bem. Ele precisa de soro, meu amor. Não posso abandonar o animal sozinho numa crise dessas. Se a febre não baixar... Eu quero que o seu cavalo se dane, Álvaro. Pra mim, chega. Chega. Cansei de fazer tudo sozinha, sabe? Viver uma relação unilateral com você, onde você não tem a menor participação. Cansei. Passei dos meus limites. Fica com o seu cavalo que eu tenho mais o que fazer, tá?